Chama galera, chama, chama Chama galera, chama, chama Chama galera, eu disse bora Toma uma, ô ô ô bora Toma uma, eu disse bora Toma uma, caindo a putar E acendo a putar Bora raparigueiro, bora mulher solteira Bora tomar caixada que gosta da bagaceira Bora os viados, bora sapatão Vamos tomar caixada que só me parei Chama galera, chama, chama Chama galera pra ver Chama galera, chama, chama Chama galera, bora Toma uma, bora Toma uma, bora Toma uma, cair na putaria sem preocupação nenhuma Toma uma, bora Toma uma, bora Toma uma, bora Toma uma, bora Bora novinha, bora Bora prevozada, bora doutor, bora advogada Depois da faculdade, vai ter chuva de pé Chama a menina que mora no camarão Chama galera, chama, chama, chama a galera Chama, 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 chama galera Chama galera, bora Toma uma, bora Toma uma, bora Toma uma, cair na putaria sem preocupação nenhuma Toma uma, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora tomar uma Chama, bora Toma uma, cair na putaria É pra tocar no seu paredão Você chamar a galera pra tomar uma Sucesso, mano do movimento Bora Toma uma Toma uma Toma uma Toma uma